Música Carlos Lopes, a pegada é forte Sou um homem ciumento, amo e quero ser amado Neste mundo não existe alguém mais apaixonado Toda noite estou aqui, venho ver a minha amada Por isso todos me chamam, garanhão, danado, gado Eu sou teu homem, eu sou teu cacho Sou quem te ama, não me engano Eu sou teu macho, machucado de paixão E solidão Olha o chatão, ei! Botique Produções, se é sucesso, tá na botique Música Eu estou desconfiado que existe um outro alguém Mas um homem apaixonado não divide o que tem Eu sou mesmo egoísta E não se preocupo por nada Você já conhece bem o garanhão O garanhão da madrugada Eu sou teu homem, eu sou teu cacho Sou quem te ama, não me engano Eu sou teu macho, machucado de paixão E solidão E solidão Vem com o Carlos Lopes na pegada do chão Deus me livre se um dia Alguém tirar ela de mim Eu faço o mundo explodir Eu faço o mundo explodir Eu ponho fogo no estupim Na verdade é o que eu não posso É ficar sem namorada Não pode ficar sozinho O garanhão da madrugada Eu sou teu macho, machucado de paixão E solidão O garanhão da madrugada